Fala galera, nós não somos só tecnologia, somos também moda. Tá aí galera, mais uma dica de sapatênis, tá? Eu já tenho no canal de outros modelos aí, tá? Democrata, eu gostei muito dessa marca. Esse por exemplo aqui, ó, é a cordeira café-tabaco, né? O 034029004, tamanho 41. É um sapatênis da hora. Ele é bonito, muito bonito, gostoso, né? Então assim galera, é um material bom, já vem com o cadarço certinho, não precisa esquentar muito a cabeça. São sapatênis que não te cansam, tá? Combinam com qualquer tipo de roupa, qualquer estilo, tá? Aí nós temos aqui um, olha esse aqui, cara. Olha esse, deixa eu ver qual que é a cor dele na caixa. Esse aqui é o neve, neve tabaco. Cara, olha esses sapatênis, que top. E uma dica legal é o seguinte galera, quando você for comprar, compra uns dois ou três, porque daí não é par diferente, claro, pra você poder estar utilizando assim, não desgastar tanto, né? Vale a pena o investimento, viu? E se você compra com bastante par, diferente, afinal você economiza, porque você gasta menos, né? Se você ficar usando só um par, também se arrebenta. Eu comprei uns sapatênis deles, o primeiro que eu comprei e não durou muito não. Esse também, eu ando muito, tava muito pesado também, né? Tava com uns 12, 13 quilos a mais. Esse aqui é o preto. O preto é esse aqui. Preto tabaco. Esse é o da linha tabaco. A gente não gosta de tabaco, mas... Esse aqui tá meio bonito, hein? Muito top, cara. Tem mais um aqui. E esse é o... Azul. Azul tabaco. Pelas fotos, eu achei até que ele era mais... Mais azul. Tá bom. Tá aí, galera. Dica legal pra vocês aí. Tá? Vocês que querem... Andar, né? Na boa qualidade de sapatênis. Tem um material bom. Essa aqui é uma coleção, tá? São quatro modelos. Eu acho que tinha mais um lá, se eu não me engano. Mas eu não... Mas muito bonito. Muito top, viu? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Clique, gostei e compartilhe. Se inscreve no nosso canal. Valeu.